Olá pessoal, olha, alguns internautas que acompanham o canal ou mesmo que não acompanham, não são inscritos, às vezes reclamam, cara você fala demais, o vídeo está muito longo, então tudo bem, eu estou fazendo aqui, estou juntando um pouquinho de cada informação sobre o reset da impressora Epson 395 e A495, estou colocando aqui, bem rapidinho, logo direto o assunto, então segue aí, não esquece de se inscrever no canal, de comentar e de curtir, vamos lá, olha as dicas. Eu vou ligar, ela se liga, aí se o carrinho não mandar para lá e para cá, e além daquela mensagem, vai ficar dela aqui, olha, a gente não sai do lugar, então tem que zerar ela, vai ligar a mensagem. Vai ter dois arquivos, certo? O primeiro arquivo é o arquivo do queijinho, o segundo arquivo é o arquivo do reset, vocês vão extrair os dois arquivos, na mesma pasta, beleza, vamos por pasta. Aí eu vou abrir o adjusted program, lá que eu vou botar o adjusted program, vai aparecer essa mensagenzinha, mas lá embaixo vai aparecer o nome, seu ID, está bem aqui, seu ID. O que vocês vão ter que fazer? Copiar esse ID e colocar ele lá no local onde eu vou mostrar para vocês, certo? Abre o bloco de notas, vocês estão lá no ajuste de programas, vocês control C e já copiou tudo. Vocês vão lá no bloco de notas, control V, certo? Aí vocês vão copiar só esse numerozinho aqui, olha, que é do seu ID. Vocês copiam, então pode fechar esse aqui. Agora vocês vão lá no gerador, vão lá no queijinho, gerador, aí tem duas opções, DLL e S. Aí vocês vão no S, vocês vão em queijinho, aí vai abrir esse queijinho aqui, olha. Vocês vão em licença homenagem, depois que vocês forem em licença homenagem, vocês vão colocar bem aqui em cima, olha. Vocês estão vendo aqui, olha, com a laranjinha, olha. Adicionar licença. Aí vocês vão, aí aqui vai para customizar. Aí aqui, meu nome é hardware B, eu vou dar só control V e colar aquela licença que eu tinha copiado. Aí o que eu faço? Dê um salvo. No momento que você dê um salvo, ele soa naquela parte. Aí vocês vêm aqui, olha. Criar licença key. Apareceu esse aviso de licença key que foi criada com sucesso, você dá um OK. Aí você já pode fechar. Esse aqui também você já pode fechar. Aí vai aparecer, apareceu bem que é o nome em cima, olha. O nome que eu tinha criado. Vocês abrem essa parte, vocês copiam todos esses arquivos que tem dentro. Copiando ele. Vocês vão aqui. Sai do gerador, vai lá em reset novamente. Vai naquela do ajuste de programa. Aqui na pasta do ajuste de programa, que quando você clica, aparece só as guias com seu ID, você copia tudo dentro. Pronto. Copiado aqui aqueles arquivos, aí eu venho, aciono o AdJoy Programa. Quando eu aciono, tem esse aplicativo a ser registrado. Se eu apertar OK, aí vai abrir aqui. Quando abrir essa janela, aí vai pedir pra você selecionar a sua impressora. Pronto. Aí você vai e seleciona. Aqui você deixa do jeito que está, porque vai ter a seleção automática. Clica OK. Em seguida, clica aqui, particular, adjusin mode, e lá adiante. Seleciona essa opção, que começa a palavra aqui com W, e clica em OK. Quando abrir essa pasta aqui, que você deu OK, aí você marca aqui. E vai selecionar o check-in. Quando você clicar check-in, o que que aconteceu? Fez uma check-in, uma porcentagem de cópias que você já fez e quantas você ainda tem pra ser feita. Aí, é só eu selecionar na caixinha e inicializar. Vai aparecer essa mensagem aqui. Vai aparecer outra mensagem aqui. Daí é só você, está pedindo só pra você desligar a impressora. Aí, você vai e desliga a impressora. Depois que você desligou, clica, clica OK, vai aparecer esta mensagem. Você clica em OK novamente e pronto. Aí, você viu aqui que nessas partes, elas estão tudo zeradas. Zerou. Aí, é só fazer finish. Aí, tem aqui a opção preview. E depois, kit. E vai finalizar o processo. Aí, é só você voltar, ligar a sua impressora novamente. E ela vai estar zerada. É o número de cópias como a gente acabou de ver. Espero que dê certo. Fico muito parecido quando dá certo pra você. Dá um like e segue aí o nosso canal. Obrigado? Já ia me esquecendo. E a voz de pato é só pra chamar a atenção mesmo. O importante é que você consiga, com sucesso, fazer o procedimento. E aí, eu vou te dar um like e segue. E aí, eu vou te dar um like e segue. E aí, eu vou te dar um like e segue. E aí, eu vou te dar um like e segue. E aí, eu vou te dar um like e segue.